Amei seu vestido, Tracy! Você tem o melhor gosto pra roupas! Ah, o que você tem no seu armário? Claro, todas as melhores guloseimas do mundo! Ah, o que você vai levar pra aula? Twix! Isso, eu amo Twix! O que mais? Sim, esses cadernos são lindos! Parece que só vai caber um! Só jogue aquele pro lado sem dar muita bola! Se divirta, amiga! Ei, Elsa! Não tão se dando bem hoje, né? Tá certo, nem todo mundo tem um armário! Ah, que guloseimas você tem aí! Yum! Você ainda tem um pouco de coca! Uh, e marshmallows! Ah, eles parecem um pouco duros! Mas você também tem cadernos incríveis! Ei, amiga! E aí? Feliz aniversário! Yay! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Tracy! Que ótimos colegas de classe você tem! Obrigada, obrigada! Mal posso esperar pra sair pra um jantar chique com todos vocês essa noite! Pobre Elsa tem que trabalhar! Então, o que vocês vão querer? Posso anotar o seu pedido? Ah, você trabalha aqui? Oh! Sim! Queremos esse, esse e todas as batatas fritas que tiver! Ok, tchau! Pobre garota! Desculpa você não fazer parte de toda essa diversão! Parece que vocês definitivamente estão comemorando essa noite! Hum, olha só que comida gostosa! Que bom que vocês estão se divertindo! Eu amo aqui! É o melhor! Vamos comer bolo também? Sim! Garçonete? Sim, gostaria de outra coisa? Queremos bolo! Agora vai! Não se sinta mal, amiga! Ah, espere! Parece que a senhorita loirinha tem algo na manga! Você é muito boa no seu trabalho, amiga! Não se deixa bater! Eu me pergunto se o bolo tá chegando! Ah, uau! Por aqui! Uau! Isso parece bom! O chefe fez isso especialmente pra você! Uau! Ah, não! Pare de ir! Adeus, pessoal! Seus amigos não pagaram a conta! Então você terá que pagar por isso! Ouch! Não tenho certeza de quem ganhou essa! Eu amo revistas de moda! Ah, ha, ha, ha! Hum? Uau! Eu gosto desse! Uh! Legal, né? É tão caro! Eu já tenho! É da última temporada! Ah, sério? Vamos ver amanhã! Tudo faz! Saquei o que você tá fazendo! Você tá costurando o vestido! Vamos ver como ficou! Mal posso esperar pra verem você! Passei muito tempo ontem fazendo compras! Tenho tantas roupas novas e presentes! Uau, Elsa! Você tá tão bonita! Olha tudo isso! Você definitivamente chamou a atenção de todos! Eu disse que eu tinha o vestido! Vamos dar uma olhada no vestido dela! Sim! Ah, não, pessoal! Eu vou dizer que você fez um ótimo trabalho naquele vestido! Por que só tem uma manga? É estilo, sabe? Oh-oh! Parece que você esqueceu de costurar aí em cima! Tem um grande buraco! E agora sua manga tá saindo! Ah, não! Eu tô indo! Você tem outro buraco nas costas! Oh, meu Deus! Amiga, você tá literalmente caindo aos pedaços! Os sapatos também não! Pobre amiga! Vamos voltar pra Tracy! Vamos! Eu disse pra vocês! Ufa! Mais um dia chato de trabalho no teatro! Uou! Ashley, fique calma, mas essa é a Valerie! Tipo, a estrela de cinema, Valerie! Caramba! O que podemos fazer pela senhora? Isso, isso e aquilo? Entendi! E o pagamento? Maleta? Caracas! Val tá agindo como se ela não tivesse comprado a barraca de lanches inteira! Ah, pra ser rica e famosa! Aproveite, amiga! A Ashley tá curtindo! Tracy, acabou tudo! Não adianta acabar em busca de dinheiro! Converse com a senhora no Teatro 1! Droga! Parece que a Val deixou a Ashley mais rica e mais metida! Desculpa, Tracy! Nota de 5 é tipo centavos pra Ashley agora! Ah, um segundo! Peca essa barra de chocolate comida pela metade! Tão generosa! Que nojo! Ninguém quer isso! Ah, e mais uma coisa! Seja uma querida e limpe um pouco pra mim! Você deve tá brincando comigo! Ai, tá bom! Tracy veio pra um filme e saiu com o estregão! E a Ashley? Com milhares! Que injusto! Hora da festa! Uh, Mark e Elsa! Elsa vem de uma família pobre! Todo esse brilho e glamour são novos pra ela! Salgodinhos! Nunca experimentou esses sabores sofisticados antes? Elsa, querida, vai com calma! As meninas ricas já viram de tudo! Elas riem da pobre Elsa! Uh! Oh, uau! Sim, tem um chefe particular e garçom particular! Pra dentro! Uou! Você acabou de tomar um gole e colocar de volta? De jeito nenhum! Ideia! Não tem por que desperdiçar, né? É uma oportunidade única pra Elsa! E se esses ricos tão oferecendo bebidas ilimitadas, ela tornará ilimitado! Ai, céus! Mark tá tão envergonhado! Sinto, não sinto muito, amigo! Sua namorada é criativa! Status da garrafa de refri? Cheio! Agora vamos nos preocupar com esses bolos! Ai, Elsa, Elsa! O que faremos com você? Eu acho que ela tá quase terminando aqui! Sim! Tchau, garota! Você tem comida suficiente pro mês inteiro! Pro ano? De volta à festa? Alguém quer chips? Certo! Obrigada, pessoal! Essa garota! Meu Deus! Belo pirulito! É do tamanho da sua cabeça! E é gostoso! Hum! Você tá de volta às últimas tendências no seu celular? Yum! M&M's de amendoim! Nossa, amiga! Quem vai limpar tudo isso? Você com certeza sabe como se dar um prêmio! A senhorita princesa tem um plano! Snap, snap! Claro que você tem uma empregada! Limpe isso tudo, por favor, ok? Sim! Nossa, deve ser legal! Eu adoraria ficar no celular o dia todo também! Uau! Sua empregada é rápida! Não esqueça de nada! Sério! Essa é a empregada mais rápida do planeta! Olha aquele ruba-buba gigante! Uau! Ela é sinceramente a melhor! Limpe tudo aqui em cima da mesa e aqui tá o seu pagamento! Amiga, você fez um ótimo trabalho! Tá tão limpo! E olha todo esse dinheiro! Você mereceu, amiga! Como tá aquele livro, amiga? Ah! Olha aquele pirulito fofo! E é o tamanho perfeito! O livro deve ser bom! Assim como seu mini Milky Way! Agora olha quem tá fazendo a bagunça! Ei, papai! Que bagunça é essa? Limpe! Ops! Menina, é melhor você começar a limpar! Uou! Isso sim é uma bagunça! Definitivamente não é bonito! Pegue esse esfregão e limpe tudo isso! Ok! Agora! Eu sei! Mas você pode ler seu livro depois! Uau! Como mágica! Então, pai, o que você acha? Ótimo trabalho! Assim tá ótimo! Ahn... O que tem dentro do seu armário? Cuidado, papai! Ah! Avalanche! Você tá bem? Tire ele daí! Sinto muito! Bem, agora você vai ter que limpar tudo! De novo? Na escola! O armário da Garota Rick é protegido pela tecnologia mais inovadora do mundo! Você pode escolher sua roupa! Quê? Um armário com tela de toque? O seu armário da escola? E sim! Os vestidos são feitos de pedras preciosas! Lindo! Lindo! Mais uma coisa! Assistente pessoal ao seu serviço! Hora da maquiagem! Tem um robô de beleza ali! Essa menina tá vivendo no ano 3000! Você tá linda! Nada supera a maquiagem de um robô! Kelly não tem certeza se ela realmente viu isso! Ela tenta olhar! Acesso negado! Kelly tá com sede! Ela manda seu robô fazer um café com leite pra ela! Extra baunilha! Kelly! Você não tava vendo coisas? Não tão rápido, seu robô! Precisamos conversar! Sim, Kelly! Sim, nós fazer! Tchau! Lição aprendida! Uhul! É uma festa aval! Os convidados estão aqui! E aí, cara? Uhul! Ele trouxe bolo! Obrigada, Chris! E tá literalmente vestindo uma camiseta da Val? Ela tá totalmente acostumada com esse comportamento! Oi, Ashley! Beijos! Santo! Bolo da Val? Esqueça essa coisa velha! Você também tem a camiseta? Tudo isso de produtos da Val é uma parada bem estranha! Vamos festejar! Quando vamos comer o bolo? Eu quero uma fatia com o rosto da Venela! Tê! Que bom te ver! Mas sem a camiseta da Val, sem entrada! Quer dizer, todo mundo tem uma camiseta com o rosto de uma garota popular? Aham! O que a garota popular ama mais do que a sua popularidade? O dinheiro! E é assim que você pega uma Val! Não se preocupe com isso, continua dançando! Uhul! Ela tá de volta! E seu cabelo cresceu! E seu rosto ficou... mais reto? Estranho, mas todo mundo sabe que não deve questionar a Valerie! Bebida? Parece que a Val tem dificuldade em ver! Que estranho! Ah, não! Pobre garota! Tá tudo bem, afinal ela é a Val! Hora do bolo! Oh-oh! Saia, saia! Onde quer que esteja! Você bagunçou o Chris! O que tá acontecendo? A sua camiseta da Val! Poderia se explicar, Valerie? Acho que sei pra onde a Tracy foi agora! Você tá com problemas agora, mocinha! Corre! Ah, oi! Oi! Vocês estão convidadas pra festa de aniversário da Leila! E sim, isso é papel higiênico! Vocês sabem que os cartões são caros, né? Sem julgamento aqui! Todo mundo tá planejando estar lá! Vai ser incrível! Confia na mãe! Tão emocionante! Iiii! Super vamos estar lá! Mal posso esperar! Já marquei no calendário! Tracy! A garota rica Tracy faz um convite brilhante! Sacos de guloseimas garantidos pra festa dela! E eles vão ser preenchidos com dinheiro de verdade! E doces! Urgh! Não tem como a festa da pobre Leila competir! O melhor que ela pode oferecer é um bolo caseiro! E quem sabe uns balões! Que saco! Mas pera um segundo! Ideia! Uou! De onde veio essa belezinha? Não sei, mas tô curtindo! Uma barra de chocolate gigante é melhor do que qualquer coisa que a Tracy consegue subornar as meninas! Os doces gigantes são a nova moda! Da hora! Parece que elas vão pra festa da Leila final! Eu também iria! Foi mal, Tracy! Melhor voltar pra prancheta! Mais sorte da próxima vez! Aproveitem, senhoritas! Kelly! Você tá procurando um vestido? Você tá no lugar certo! Se eu tiver dinheiro! Esse lugar vai te custar uma nota, com certeza! Ela tem suas moedas! Vamos ver o que podemos comprar com elas! Vamos lá, senhorita Elsa! Pega algo bom pra gente, ok? Vamos levar pro provador! Esse vestido rosa! Brinks! Você vai trabalhar no turno da faxina! É a única maneira de comprar essas roupas! Ou talvez outra coisa pra ver se gosta! Essa roupa de cachorro quente! Ouvi dizer que o food truck ali na rua tá contratando um mascote! Quando você terminar de intimidar essa pobre menina, você tem uma cliente de verdade! No que a Elsa pode te ajudar? Carrie gostaria de experimentar todos eles! Não há nada fora da faixa de preço dela! O segurança vai cuidar desse problema no provador! Venha, cachorro quente! Por favor, Carrie! Aproveite! Minha nossa! Você tá impecável! O próximo também é um sucesso! E o de ouro é o vencedor! Parabéns pela sua venda, Elsa! E você sabe o que mais? Toma isso, cachorro quente! Pagamento? Sim! O cartão da Carrie foi recusado? Não pode ser! Mas você já deu o vestido pra Carrie! Como vamos pagar? Ah, não se preocupe! Elsa encontra uma maneira de fazer com que esses dois paguem suas dívidas! Bom dia, senhorita Superstar! Acorde pra brilhar! Agora é a pergunta de um milhão de dólares! Qual iPhone você quer usar hoje? Você deve tá brincando comigo! Ah, não é uma má escolha! Chef Mark! Pizza no café da manhã! Queijo dourado! Não tô brincando! É literalmente feito de ouro! Agora vamos nos vestir! Vestido dourado! No valor de dezenas de milhares de dólares! Ah, você tá linda! Vamos começar o dia! Ela não precisa sair da sua mansão pra ir pra escola! Mesa, senhorita! E trouxemos a senhora V! Um pouco contra a vontade dela, mas... Sabe, qualquer coisa pela nossa princesa! Agora ensine! Enfim, vamos começar! Bom dia, Leila! Nenhum guarda-chique pra te acordar, é isso? Enfim, o que tem pro café da manhã? Ah, sim! Nós também temos que pegar isso! Cuidado! Ah, cara! Ela pega o celular! De dois mil e cinco! Bem, é melhor nos vestirmos, né? Só uma roupa? Bem, pelo menos vamos economizar um tempo escolhendo a roupa do dia! Coloque essa belezinha! Perfeito! Você tá linda! Agora... Ah, café da manhã? Sobras de ontem! Vai ser suficiente pra hoje! É, tudo bem! Ugh! Vamos! Pepe! Caramba, que carro legal! Ele tá pegando a senhorita Val! Entre! Da hora! Hã? Você pensou errado! Ele tá aqui pra... Senhorita Casa de Papelão? Impossível! Bem impossível, na verdade! O amor não conhece fronteiras, menina rica! Vamos, Elsa! Vamos nos atrasar pra estreia! Sinto muito, Val! Eles são pombinhos apaixonados! O que você pode fazer? Tchau, tchau! Val não pode acreditar no que acabou de acontecer! Ugh! Grrr! Oi, vocês três! Ah, cara! Aí vem a dona Chique Tracy! Armário legal! Cheio até a borda com os mais doces dos doces! Incrível! É como se ela fosse uma celebridade! Lá vem a Leila! A única coisa no seu armário é... Bem... Sobras! E isso não vai funcionar pra galera popular! Enfim! Você viu esse TikTok? Vamos ver se esse recorte de papelão vai servir! Aham! Perfeito! Como isso vai rolar? E ação! Senhoritas! Dá só uma olhada aqui! Hã? Te peguei! Tô cheio de doces de verdade aqui! Tracy vai dar uma olhada! Ah, cara! Não demorou muito pra descobrirem a verdade! Ah! Sinto muito, dona Leila! Já volto! Tracy? Ela tá de volta com uma cesta cheia de vegetais! Interessante! Ela começa a encher o armário da Leila com eles! Até a borda! Sim! Sim! Brock! Mais algumas cebolas! Ah! Um armário bem saudável! Sem chocolates à vista! Fiu! Ok! Vamos chamar ela! Ei! Leila! Olha só! Ah! Ah! Que saco! Não creio! Leila sai furiosa! Pegaram ela direitinho, meninas! Hora do filme! O que você tá procurando, Elsa? Ah! Saquei! Alguém mandou o chocolate pra dentro! Milky Way! Tracy definitivamente não tá impressionada! Aproveite sua barra de chocolate, gata! Olha essa placa! Sem comida ou bebida aqui! Você quer que eu te jogue pra fora? Não! Não! Garçom! Olha esse carrinho de comida gostosa! Obrigada! De nada, senhorita! Aproveite sua comida! Amiga, você não ouviu o segurança? Espero que ele não tenha ouvido os M&M's caindo no chão! No flagra! A quem isso pertence é meu! Aqui está, senhorita! Sinto muito, Elsa! Talvez a Tracy compartilhe! Ou talvez não! No restaurante, a garota rica volta sozinha! E o garoto rico Mark tá com a Elsa! Sacanagem! Garçom! Tô pronta pra pedir! Amina, eu tomaria cuidado com essa aí hoje! Traga-o de sempre pra Val! E... Elsa vai pirar com os preços em três... Dois... Tão caro! Que vergonha! Tudo que ela tem são dois trocados! Não vai te comprar nada aqui! A comida da Val chegou! Hambúrguer dourado? Nossa, isso parece bom! Val não tá lidando bem com a vida de solteira! Mas um alface de mil dólares pode consertar o coração partido de qualquer pessoa! Ai, como esses dois tão com inveja! E com muita fome! Ideia! Cuidado, amigo! Papel laminado? Ai, cara! Sobras! Em um restaurante e cinco estrelas? Você tá brincando comigo! Fez pom! Ai, cara! Mas não parece tão ruim! Não se preocupe, Mark! Tem um franguinho pra você também! Ai, cara! Mark ama tanto a Elsa... Que ele finge estar impressionado! E não é gostoso! Nem um pouco! Apenas tente não cheirar ou olhar pra comida da Val e talvez esses nugs sejam aceitáveis! Ai, isso é até meio fofo! Tão bom! Ei, olha! Ele joga o frango enquanto a Elsa não tá vendo! E adivinha onde vai parar? No sushi super caro da Val! Pobre garota! Obrigado, Elsa! Já terminei o frango! Sim, tava realmente muito bom! Uau, Tracy! Olha pra você! Vroom, vroom! Ah, e olha o tratamento especial! Eu queria que alguém carregasse meus livros! E abrisse a porta! E aí, Elsa! Pelo visto você tá tendo um pouco de dificuldade! Ei, você pode, por favor, segurar a porta? Corre, amiga! Ah, talvez ele não tenha ouvido você! Você tá bem, loira? Ei, caras! Um canudo, uma coca e uma menina com sede! Com certeza é preciso muito dinheiro pra esse serviço! Que bom que você conseguiu, amiga! Descarrega um pouco! Olha todos esses livros! Isso em si é um treino! Tracy, vem aqui! Hã? Eu? Sim, menina! Isso mesmo, amiga! Pega o seu Segway! Ah, e não se esqueça da sua bebida! Talvez ela deixe você pegar ele emprestado quando for sua vez! O que é isso? Eu não sei a resposta! Basta somar! Hum, parece difícil pra mim! Ah, ela conseguiu! Sim, eu sei disso! Princesa! Também faz sentido pra mim! What? E como você descobriu isso? Olha, é tudo igual a princesa! O quê? Uau, mesmo? O que você tá fazendo, Elsa? Oh-oh, eu sinto que sei onde isso vai dar! Vai sentar, senhora princesa espertalhona! Ah! Você também, segurança! Ele literalmente não viu essa vindo! Isso é estilo, Tracy! Apertem os cintos! Parece que temos um desafio de menina rica versus menina normal! Nossa famosa vlogger, a vida de Tracy tá gravando um novo episódio! Parte mais importante do dia, vestir-se! Festa? É festa! Ok, pessoal, o que vocês acham? Linda? Adorei! Hora de correr! Tenho que ir pra escola! Devemos trocar pra roupa de escola? Boa ideia! Tudo bem! Uh, roxo! Vestido de grife muito bonito e muito caro! Vamos logo, T! Nós vamos nos atrasar! Toce, Juice ainda não fez exatamente o seu canal decolar! Ela tem um total impressionante de quatro inscritos! E isso significa que não tem nenhuma roupa cara como a da Tracy! Roupas de papelão ou roupas de papelão? Tem muitas escolhas, hã? Uau! Como mágica! Experimenta! Não posso acreditar que funcionou! Nunca pensei que teria ciúme de papelão! Onde posso conseguir alguns desses? Tá gata! Depressa! Temos que ir pra aula! Vamos lá! Ei, fofas! E outra gracinha! O que é tão engraçado? Ah não! As roupas de papelão vêm com um porém! A pobre Julie vai ficar com o coração partido! Você tá se tornando viral! Pela coisa errada! Mas pelo menos vai ganhar seguidores! Em aula! Os dois reiquinhos estão flertando o dia todo! Em vez de estudar, é um crime! Ou o garoto nerd! Ele é o namorado da Elsa! Mas ela não se preocupa muito com esses livros como ele! Ai, que preguiça disso! E ela mergulhou em um sonho! Nele, Mark é o cavaleiro de armadura brilhante! Ele lutou pra chegar até a princesa! Você agora pode estar com a dona dos seus sonhos! Dê a ela todo o seu amor e você poderá entrar no castelo! Como seu príncipe! Que bonito! Agora podem se beijar! Ah! Sim, você! Sai dessa! Ah, bem! Foi divertido enquanto durou! Elsa! Ah! Isso foi rude! Tudo bem, seu sonhador! Até a doutora Amy! Que bagunça! Sinto muito, rapazes! Não tem uma prova pra estudar não, seu nerd! É essa hora de... Ixi! Que zona foi essa aula? Na piscina! Tão relaxante quando você tem assistentes particulares de cada lado seu! Kelly tá pronta pra comer seu almoço! Com certeza não é muito! Mas o da Carrie é incrível! Esses lanches podem deixar qualquer um com inveja! Ai! O que podemos fazer, Kel? Pera! Olha lá! O que a Rei tá fazendo? Brincando com barquinhos de papel? Isso dá a Kelly uma ideia! Kelly tá prestes a navegar os sete mares nessa coisa! É melhor você olhar! Aqui vem ela! Que mão de obra maravilhosa! Pronta pra ir? Sim, senhora! Todos a bordo do navio de papel mágico! Lá vamos! Nós? Estamos apontando! Sim! Bem que você sabe que o papel não é exatamente a prova d'água! Ai, sua mané! Curtindo o show, pessoal! Ei! Voltem ao trabalho, servos! Pobre Kel! Aula! Tracy tem um segurança confiável pra mantê-la protegida de fãs, paparazzi e a ralé! Leila é claro que não precisa disso aí! Cadernos bonitos! Tracy pega uma barra de chocolate! E mais petiscos! Ela não tá aqui pra aprender! Uh! Chocolates fantásticos! Isso deve ser tudo! Ok! Então o que vem primeiro? Ah! Leila olha pro lado! Ai! Ela faria qualquer coisa pra experimentar! Tantos chocolates de ouro! Ideia! Ela dá uma olhada pro segurança! O que ela tá pensando? Tracy pede sua segunda rodada de doces! Claro! Cupcakes! Ai! Perfeito! Obrigada, senhor! Hã? Senhor, eu sou do próximo turno! O segurança acredita na Leila e ela assume o controle! Só espere! Enquanto a T come, Leila embolsa um doce aqui, um doce a colar... Aham! O quê? Um bigode? O bigode? O bigode falso da Leila! O bigode? O bigode? da Carrie primeiro tenta subornar o guarda do cinema! Um acordo é feito! Todos pra fora! Vaza! Agora podemos trazer a senhorita aqui! Ela comprou todo o cinema! O pagamento? Uou! O que aquele ainda tá fazendo aqui? Tira ela daqui! Dava pra jogar um jogo de acertar o bichinho aqui! Aqui você vai precisar disso! Ok! Paz! A segurança confunde Carrie com a Kelly! Tudo por causa daqueles malditos óculos! Agora, onde estávamos? Pip! Ah, é só a Tracy em seu carro super chique parando na sua mansão muito chique! E sim, ela tem uma comitiva! Ah, almoço, por favor! Eu mencionei que ela tem um assistente pessoal que a segue onde quer que ela vá! Essa garota nunca se esforçou um dia na vida! Parece que é hora do segurança ir embora! Até mais! Leila! Você tem uma ideia? Lá vem a Leila! Acredite ou não, isso aí deve ter custado uma fortuna! Bem, pelo menos pra ela! E a Tracy vê através desses truques! Aham, segure isso! Era um pedaço de papelão! Não é nem um carro de verdade! Prontinho! Sinto muito, garota pobrezinha! Hum, pizza! Ei, pessoal, manda ver! Isso, gostoso! Isso é muita pizza! Obrigada! Parece muito caro! Aproveite, Mark Kelly! Olha pra você, senhorita chiquezona! O que temos pro almoço, loirinha? Hum, um sanduba! Esse pão parece delicioso! Ei, amiga! Comendo sanduíches de novo? É bom! Ah, não se ofenda! Temos pizza aqui se você quiser! É! Parece bom! Ah, Elsa, o que você tá fazendo? Ah, não! Você acabou de derramar sua coca em cima da Tracy! Você estragou meu vestido Gucci! Ai, foi mal! Era tão caro! E é o meu favorito! Ahaha! Você pegou ela! Bom trabalho! Parece que a princesa também teve uma ideia! Ah, entendi! As notas de cem dólares estão grudando no vestido porque a coca tá pegajosa! Haha, brilhante! Esse vestido tá ficando cada vez mais caro! Nossa! Seu vestido é incrível! Lindo! Ah, adorei! É tão perfeito! Ei, Julie! Pelo visto a Garota Nerd ganhou uma surpresinha hoje! Yum! Vamos abrir! Ouvi dizer que você também ganha um brinquedinho nisso aí! Uh, burger! Yumelicious! Isso com batata frita e um pouco de coca! Que? Tracy é garota popular! Ela tem um segurança? Nossa! Ah, meu Deus! Ela tá sentada na mesa da Julie! Chris! Almoço da Tracy! Caramba! Uma maleta com seu almoço dentro? Você tá esperando amigos? Esse é um buffet à vontade completo! O almoço da Julie simplesmente não parece mais tão especial! Hum, a Tracy tá pronta pro seu grande McLanche! É hora de mandar ver! Delicioso demais! Não fique triste, Jules! Você pode... Pera! Ah, ei! Ela tá de volta! E ela tem um... Mc papelão? Pelo visto é aluna popular versus impopular! Bem, não posso esperar pra ver dentro! Nunca julgue um livro pela capa, lembra? Hã? Ah! Que raios é aquilo? Foi, ah... Um bom faça você mesmo, Julie! Mas acho que eu não quero um tutorial! Nossa, que bagunça! Batata frita sem prato? Ou com um adicional de mesa? Que nojo! A Tracy não ficou impressionada! Um pouco nojada na real! Pobre nerd Julie! Uau! Que episódio doideira! Agora é hora de alguns erros de gravação! Qual foi a sua parte favorita do episódio? Conta pra gente nos comentários! Ah, e se inscreva no canal e aperte o sininho pra receber as notificações! Ok! Obrigada a todos por assistir!